Estão abertas as inscrições no curso para manipuladores de alimentos oferecido pela Secretaria Municipal de Agricultura. As aulas da primeira turma serão nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro no Centro de Educação Ambiental do Parque Arthur Thomas. O curso é gratuito e será realizado no período da tarde. Quem pode participar? São trabalhadores, feirantes e autônomos. Os interessados devem se inscrever pelo telefone 33 72 47 86. Olha a sorte! Muito bem, Kina, concurso 3.694, os números sorteados foram 0,1, 26, 42, 45 e 72. Não houve ganhador, o prêmio está acumulado em 1 milhão e 800 mil reais. Na dupla cera, concurso 1.352, primeiro sorteio foram os seguintes números, 0,1, 0,7, 0,8, 29, 33 e 50. No segundo sorteio, 0,6, 0,7, 15, 22, 27 e 43. Não houve ganhador e o prêmio está acumulado em 2 milhões e 800 mil reais.